Epa, relojá Olha eu, olha eu Olha eu, belojá Olha eu, olha eu Ela e a senha é o meu origá E olha eu, olha eu Olha eu, belojá Olha eu, olha eu Ela e a senha é o meu origá Quando a senha chegou Sarabou e a lorixá O dama, moço, uma coroa Epa, relojá Ela e moça bonita Moça rica, ela é Conhecida dentro do santo Ela e a senha é o meu origá Olha eu, olha eu Olha eu, belojá Olha eu, olha eu Ela e a senha é o meu origá Olha eu, olha eu Olha eu, belojá Olha eu, olha eu Ela e a senha é o meu origá Quando Inhaçã chegou, Sarabou e Alorixá Voltando com sua coroa, Reparei, Beloiá Ela é moça bonita, moça rica Ela é conhecida dentro do santo Ela é Inhaçã do Balé, olha eu, olha eu, olha eu, Beloiá Olha eu, olha eu, ela é Inhaçã do Balé, olha eu, Beloiá Olha eu, olha eu, ela é Inhaçã do Balé, olha eu, Beloiá Olha eu, olha eu, ela é Inhaçã do Balé, olha eu, Beloiá Obrigado.